Reclama, tá reclamando? Tá indignado. Conta mais. A tia não deixa você deitar? Você quer deitar? É? Nossa, não acredito. Conta mais. Pronto? Parou a bravesa? Não. Segura a cabeça. Ele tá louco pra olhar pra você. Aí ele tosse. Não, não, não faz assim que você tosse. Filho. Não faz assim que você tosse. Dá ânsia, dá ânsia. Ó, dá pra frente. Tá reclamando. Eu tô reclamando. Eu não quero mais. É. Não quero mais. Tá reclamando. Obrigado.